O meu primeiro sucesso foi Mais Que Nada. Só quero mais, só quero mais que nada, mais que nada, mais que nada. Só quero mais, só quero mais, só quero mais que nada, mais que nada, só quero mais que nada. Esse samba que é misto de maracatu, essa samba de preto velho, samba de preto tudo, tudo, mais que nada. O samba como esse é tão legal, você, você não vai querer que eu chegue no final. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, esse samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, é samba de preto tudo, mais que nada. O samba como esse é tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. É de manhã É de madrugada É de manhã Eu já não sei mais de nada Só sei que é de manhã E eu vou ver ela É de manhã É de madrugada, é de manhã Não sei mais de nada, é de manhã Flow da madrugada, é de manhã Sai, eu quero ver o meu amor Vou sozinho, lindo, pela estrada Em cada estrela eu vejo ela E uma flor Pois a minha flor amada É mais que a linda madrugada E foi por ela que o galo fez cocorocô Que o galo fez cocorocô Que o galo fez cocorocô Por isso é de manhã É de madrugada Por isso é de manhã É de madrugada Eu vou sozinho pela estrada Em cada estrada eu vejo ela E linda E uma flor É de manhã É de madrugada Eu vou sozinho pela estrada Eu vou sozinho pela estrada Mas a minha linda flor amada É mais que a linda madrugada E foi por ela que o galo fez cocorocô 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 Bate meu peito, baixinho, quase calado, coração apaixonado por você Menina, menina que não sabe quem eu sou Menina que não conhece o meu amor Pois você passa e não me olha, mas eu olho pra você Você não me diz nada, mas eu digo pra você Você dorme e não chora, mas eu choro por você Você dorme e não chora, mas eu choro por você Sove chuva, sove sem parar Sove chuva, sove sem parar Pois eu vou fazer uma prece pra Deus nosso Senhor Pra chuva parar, demolhar o meu divino amor Que é muito lindo, é mais que o infinito É puro e belo e inocente como a flor Por favor chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim Por favor chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim Sove chuva, sove sem parar Sove chuva, sove sem parar Sove chuva, sove, 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 sova Sove sem parar Sove, 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 sova Sove sem parar Só quero mais Quero mais que nada Mais que nada Mais que nada Ei, 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 ei Só quero mais Nena, nena, nananana Nena, nena, nananana Todo mundo lhe espera Lhe espera pra sambar Todo mundo lhe espera Lhe espera pra brincar Toda gente está contente Toda gente vai brincar Hoje vieram de tão longe só pra ver Nena, 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 nananana Nena, 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 nena Nena, 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 nana Ei, ei, nena, ei Nena, ei, ei, ei Ei, ei, ei Swing e violino Mais que nada Oh, ariara, oh, oba, oba Oh, ariara, oh, oba, oba Oh, ariara, oh, oba, 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 oba Só quero mais que nada